Olá pessoal, bom dia, feliz ano novo para você. Eu sou o professor Santos, professor e diretor aqui da Escola Estama e eu quero falar um pouquinho sobre fundos de gaveta, fundo de armário, como que você usa normalmente na sua marcenaria. Então eu quero dar três dicas bacanas. A primeira é, nós temos aqui uma peça feita, uma cavidade que nós chamamos de suco, ok? Então existem três maneiras ideais que é para você fazer a construção do teu móvel, a construção da tua gaveta. Então a primeira é, nós chamamos de sobrepor. Por que sobrepor? Ela vai por cima da lateral do teu móvel. Então na hora de você fazer a lista de peças para execução de cortes, você precisa fazer o desconto da espessura. Aqui eu estou usando uma peça de fundo de 6 milímetros, mas você pode usar de 9, de 4, de 5, enfim. Então aqui nós vamos a dica de sobrepor. Quando eu devo usar um fundo de sobreposição? O ideal é que você o use quando ele não irá aparecer, porque se ele ficar no centro de uma sala, por exemplo, ele vai aparecer esse topo sem acabamento. Então fica feio. O ideal seria ele estar de outra forma. Então nós já vamos mostrar outra forma. E quando então eu devo? Quando ele vai ficar adicando nas paredes, alojado exatamente em dois locais que eu não vou ter acesso visual de lateral, enxergando então esse acabamento sem fazer, ok? Então esse é de sobreposição. Aí eu tenho outro que é o sistema de rebaixo. Que eu faço um rebaixo na espessura do fundo que eu vou estar utilizando. Que é exatamente isso daqui, ó. Então quando é que eu faço? Quando eu também tenho visão de lateral. Ele não aparece aquele fundo sem acabamento. Ele está escondido exatamente pelo rebaixo que foi feito aqui na espessura da peça, ok? Então nós temos a sobreposição, nós temos o rebaixo, tá? E nós temos o sistema de sulco, que é esse sistema aqui, que é uma cavidade que eu faço. Detalhe, é importante você estar atento quanto eu devo deixar de parede aqui. No mínimo 12 milímetros. Por que 12 milímetros? Compreende uma resistência mecânica aqui, que quando eu colocar esse fundo, por qualquer pressão, ela não vai soltar, tanto em gaveta, ok? Como também no armário. E também ele vai facilitar muito a montagem na hora de você executar a montagem do teu móvel. Então vamos lá.